O uso excessivo de tablets e celulares pode trazer problemas para a visão dos nossos pequenos. Uma pesquisa feita no Brasil revelou que cerca de 20% da criançada que usa por mais de 6 horas algum aparelho eletrônico pode desenvolver graus de miopia. E atenção que eles estão com tablet o dia inteiro, né? Vamos ver. No ano passado, Alice começou a ter dificuldades para enxergar durante as aulas na escola. Eu sempre sento atrás na sala de aula e eu estava começando a ter muita dificuldade para enxergar. Os sintomas eram de miopia. Com o uso do óculos, tudo mudou. Nossa, melhorou muito. Eu consegui enxergar todas as coisas do quadro, tudo que eu enxergava embaçado. Depois disso, eu consegui enxergar tudo bem melhor. Os cuidados com a visão precisam começar logo no nascimento, com o teste do olhinho e continuar ao longo de toda a vida. Mas é na fase escolar que a atenção precisa ser redobrada. Muitas vezes a criança não tem o rendimento adequado, os professores acham que ela não está prestando atenção, ou que ela é preguiçosa, ou que ela não gosta de estudar. E na verdade o problema está na visão. A professora Juliana está sempre atenta às atitudes dos alunos. E quando o problema é de visão, ela logo percebe uma mudança de comportamento. Eles encolhem uns pouquinhos os olhinhos, assim, para focar melhor na palavra. Ou eles escrevem a ortografia da palavra errada, faltando uma letra porque não conseguiu ver do quadro. Visão embaçada e dificuldade para prestar atenção nas aulas podem ser os primeiros sintomas de que a criança precisa usar óculos. Um problema genético, mas que também tem influência da tecnologia. Uma pesquisa recente feita no Brasil revelou que 21% das crianças entre 9 e 13 anos que utilizam aparelhos eletrônicos mais de 6 horas por dia podem desenvolver algum grau de miopia. A miopia é a dificuldade de enxergar objetos que estão longe. E o uso do óculos de grau é uma das formas de corrigir o ponto focal. O uso do óculos não vai fazer nem estacionar, nem diminuir o problema de refração, mas é muito importante, principalmente se a criança tem uma diferença de grau entre um olho e outro. Porque se isso ocorre, o desenvolvimento dos olhos vai ficar prejudicado. Por isso, nessa escola, o uso dos eletrônicos tem tempo limitado. A tecnologia está presente em todas as aulas, mas com restrições. Aqui os tablets são utilizados como ferramenta de aprendizado. Tudo sob supervisão da Tainá, que fica de olho no conteúdo e na postura dos alunos. A gente também procura muito ficar atento a alguns vícios que eles já trazem do uso de casa, né? Quando está muito próximo, em relação à postura. Então a gente entende o papel da escola mesmo, orientar e mediar esse processo para que eles façam uso de uma forma mais significativa, que realmente contribua para o aprendizado. A recomendação é que as crianças não passem de duas horas por dia na frente de tablets, celulares ou computadores. A miopia, quando não tratada, pode trazer consequências para toda a vida. Mais tardiamente, não adianta cirurgia, não adianta usar óculos novamente, você vai ter um olho que não se desenvolveu. Ele vai ser anatomicamente perfeito, mas funcionalmente, esse olho não vai conseguir enxergar. Mas quando os problemas nos olhos são diagnosticados e resolvidos com uso de óculos ou lentes logo nos primeiros sintomas, muda não só a visão, mas toda a forma de enxergar o mundo ao redor.